Aqui vem cá, que é o Marcelo Dargan, que você está me esperando. Estou com a minha aguinha na mão aqui, ó. Tudo bem? Meu amor, você está bem? Eu estou e você? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa. A gente vai aprender a fazer o detalhe charmoso de resina nessa tábua. Exato. Menina, eu estou trabalhando com resina há pouco tempo. E eu estou absolutamente apaixonado, porque é uma delícia de fazer. É fácil, não é caro. Fica bonito. E fica maravilhoso. É verdade. Olha o resultado disso aqui. Olha, você fez todo colorido. Ai, que demais, olha. Isso foi uma tentativa, porque normalmente as pessoas... Opa, vai cair aqui. As pessoas põem assim, né, em cima. Tá vendo? Olha. Olha que lindo que fica. Ficou mesmo. E é uma coisa tão gostosa de fazer, e é tão divertido, e não é difícil. Então vamos lá, porque a gente vai fazer agora com você. O que a gente precisa? Bom, primeiro a gente precisa de uma resina epóxi. E ela tem um certificado, ela tem um laudo. Então quando você for comprar resina, é importante que você tenha a preocupação de buscar uma resina que tenha esse laudo, de que isso não vai ser prejudicial para a alimentação. Que a gente pode aplicar em uma tábua como essa de madeira, que a gente vai usar para comida. Tá joia. É muito importante isso. Então eu vou usar aqui a resina epóxi e vou usar o endurecedor. Tá? Uma coisa interessante é que o que eu vou usar de resina é o dobro do que eu vou usar de endurecedor. Então se eu vou usar 10 gramas de resina, 5 gramas... 5 gramas de endurecedor. Exatamente. E um pouquinho do corante para dar a cor, né? É corante específico para resina, né? Exatamente, é um corante específico para resina e é muito importante você não misturar outras coisas para evitar que tenha um resultado ruim, né? Então cuidado com esse detalhe técnico, por favor, tá? Eu uso aqui uma balancinha de precisão porque se colocar muita resina e menos endurecedor, ela fica molenga. Se colocar muito endurecedor, ela vai ficar de uma outra maneira que não é adequada, tá? Então eu vou colocar aqui o copinho. Esse copinho aqui está com 2.4. Eu vou colocar 10 gramas... Colocar 20 gramas de resina epóxi. E aí tem que ir devagarzinho para não... Sempre de luva, tá, gente? Olha, foi demais. Deu 15. Não tem problema. Eu coloquei 16 gramas de resina epóxi. Então eu preciso colocar 8... Não, eu coloquei 26. 26. Então ruim de matemática. Você vai colocar 13. Você vai colocar 13. Vou colocar 13 de endurecedor. Exato. Mas eu tenho um professor de matemática aqui hoje. Você precisa de qualquer coisa. Até essa fórmula aí que ele falou que todo mundo sabia. Eu já tinha esquecido. Não sei essa fórmula não. Repete aí. Fórmula do quê? É B ao quadrado menos 4 vezes... Do que essa fórmula? É a fórmula de Bhaskara. Bhaskara? Bhaskara. Bhaskara? Eu já até esqueci esse nome. Ainda bem que eu sou de artes. Ainda bem que eu sou também. Essa é só uma parte da fórmula. Tem a outra parte ainda, né? Que é B menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por duas vezes. Eu lembro disso da escola. Mas não usei muito. Sabe o que eu lembro da escola? O quê? Ah, das farras. É. Cantina. Lembro da cantina. Do lanche. Ó, caiu um pouquinho do corante que eu vou usar. Esse que caiu. Porque um pouquinho é o suficiente pra poder dar o toque que ele deu. Então, gente, a quantidade que você usar de resina, a metade pro endurecedor. Exatamente. Você vai comprar prontinho. Exato. E se você for usar uma tábua como essa daqui, que já tem até o lugar certinho pra você colocar resina... E você encontra com facilidade isso, viu? Mais fácil ainda, né? Mais fácil. Vou pegar um pouquinho mais do pigmento, pra gente poder fazer aqui um tingimento bem legal. Mais fortinho, né? Mais fortinho. Aqui, ó, tô fazendo em azul. Quanto mais corante eu colocar, menos transparente a resina vai ficar. Tá. Então, se eu quiser que ela fique mais transparente, mais cristal, eu coloco menos corante. Se eu quiser que ela fique mais leitosa, eu coloco mais corante. Olha como fica bonito. E tem que misturar. E esse é um azul perolado. Tá. Tem que misturar muito bem pra evitar que não dê o resultado que eu quero, tá? Você tá vivo depois da Mega? Completamente. Isso aqui é pique de exposição, né? Que ele trabalhou muito lá, viu gente? Muito, trabalhei muito. Ele é celebridade do artesanato. Aí andando todo mundo atrás dele, pedindo foto, é... Não, eu ainda recebi a Cláudia dentro do stand lá, que a gente tava fazendo uma aula de surpresa. Só fiquei frustrada porque eu queria que eles tivessem feito um tingimento na roupa que eu tava, mas não deu certo porque ele falou que eu ia ficar toda pintada. É, a gente tem que ser... Por um mês. Veja bem, fazer a festa, fazer o barulho, fazer a coisa acontecer, fazer o... É super legal, né? Mas tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade. Então eu poderia muito bem pegar o corante e jogar sobre o tecido que você tava usando, mas você ia ficar completamente manchada. Já imaginou? Eu ia passear na Rua Azul e iam achar que eu era o Avatar? Ou Smurf, né? Ou Smurf? Eu acho que eu tô mais pra... Não, eu acho que assim... Acho que eu tô mais pra Smurf ou Avatar? Será que eu tô mais pra Smurf? É mais fofa, Smurf. É. Então assim, a gente tem que ter essa responsabilidade sobre o trabalho que a gente faz. Menino, eu tô atrasada. Agora que o Léo tá falando que eu tô atrasada, que eu tô estourada no tempo. Meu pai do céu, hoje eu tô... Ó, então eu vou colocar aqui a resina, ó. E eu tô falando mais que o Homem da Cobra hoje. Não tem problema. Eu venho aqui, ó, eu vou aplicar isso. E demora quanto tempo pra secar, Marcelinho? De quatro a seis horas. Tá. Tá? E aí tá pronto? Aí, tá pronto. Aí depois que tiver feito esse trabalho, eu vou aplicar um óleo mineral sobre a madeira, depois que a resina secar, tá? E aí eu posso usar à vontade? Aí pode usar à vontade. Ó, a luva, sempre de luva, tá? Tinha que trazer um paninho aqui. Eu só vou fazer isso aqui pra poder... Arrasou. Misturar aqui. E aí eu ia fazer a mistura do corante, mas como você tá com pressa... E eu vou ter que voltar um outro dia... Essa frase, como você tá com pressa, me lembra de um episódio tão triste na minha vida. É? Mas você é um fofo. Dá um beijo aqui. Eu não tô com pressa, é porque eu estourei o tempo. Você sabe que depois a gente leva bronca, você é de casa, né? Então, mas depois eu vou voltar pra fazer a mistura aqui. Promete. Pra poder ficar... Promete. Claro, óbvio. Tá bom, então eu volto já.